E bom galera, hoje é um videozinho aqui mais curto, beleza? Eu vou estar colocando aqui pra vocês um gamezinho aqui de uma arena do que eu tava jogando com o meu duo E foi bem da hora esse finalzinho aqui da partida, beleza? Eu não vou colocar a partida inteira que não teve nada de interessante Só no finalzinho, que foi muito da hora, então eu espero que vocês curtam o vídeo E é isso, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí, tem muita emoção, vambora! Blistero! Tem muito cara vivo Falei? Vai agarrar ele aqui no moleque Ah, que corno Bate o splash Agora tenta ele não te achar, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo Isso Fica muito louco Fica muito louco Let's go Ai! Eu não sei a verdadeirinha Tem que for pedra Gê, gê, gê Mas, pega aí Ai meu Deus, eu não sei que eles me tavam que eles tavam que ganharam a partida, parabéns Cuidado aí, cuidado aí, eles podem te ajudar E de fiscada Não bate um mini, é que eu vou te... Não, não bate, tá louco Tá louco É 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 Tem baia, tem baia, tem baia Não dá pra pegar É É É É É É Era Use a miranha É Box Acabou通, acabou通 GG 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 Caraca, se for fi 2 Eee, não, não, não Ai E aí E aí E aí E aí